Com roldo preto e castanho. Altura, de 58 e 71 centímetros. Peso, de 25 e 36 quilogramas. Pelagem. A pelagem desses cães é curta, densa e brilhante, com uma combinação de preto e castanho. Expectativa de vida, de 10 a 12 anos. Temperamento. Eles são cães leais, amigáveis e afetuosos com seus donos, mas podem ser reservados com estranhos. São cães de caça por natureza, por isso podem ser teimosos e independente. São bons com crianças e outros animais de estimação se socializados adequadamente. Origem. Estados Unidos e foram criados para caçar guaxinins e outros animais.